Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br Olha o que tá chegando aí, chegando pra vocês aí mais dendróbio, tá? Estão indo mais 30 caixas hoje, vamos carregar aqui agora e já pra começar a desenvazar e embalar pra vocês, tá? Esse lote aqui, gente, ele tá ainda disponível, daqui nós temos somente 10 kitinhos vendidos então tem bastante coisa disponível. Vou mostrar pra vocês, as plantas vieram um pouco menor do que as do lote anterior em relação à altura, mas com a mesma qualidade, mesmo cultivo, muito bom, tá? Eu conversei com o produtor e ele me passou o seguinte que a questão da diferença de tamanho é preciso mandar pra poder variar o máximo possível as cores, tá? Porque não é todas que tem o porte alto, algumas tem o porte mais baixo mesmo, tá? E outras são plantas um pouco mais jovens. Todavia, todas elas são plantas já pré-adultas, tá? Então, gente, aqui ó, como que a gente sabe que a gente manda pra vocês plantas diferentes, tá? O produtor lhe manda a identificação na caixa, tá? Eu vou mostrar pra vocês as plantas, não vou colocar foto de floração aí porque não dá pra escolher. Daqui em diante as plantas perdem a identificação pra gente poder levar o maior número de plantas possível, tá? Bom, por exemplo aqui, ó, nós temos aqui, ó, a lilás snowflake, tá vendo? A lilás com olho escuro, tá? Vamos ver mais ou menos o tamanho das plantas, ó. Lembrando que elas são enviadas com raízes nuas, nós já vamos tirar do vaso pra poder diminuir o peso que a gente leva no carro, tá? E o peso da caixa também que vai ser transportada até vocês. Essa daqui é a fantasy rosa, tá? Eu vou mostrar uma de cada caixa pra vocês. Essa daqui é, por exemplo, branco com olho amarelo, tá? São todas plantas pra vir floração agora, já na próxima época de floração com cultivo adequado, tá? Lembrando que elas costumam florescer no meio do ano. Tô gravando esse vídeo em novembro, que a gente sabe que o pessoal assiste muito tempo depois. Então elas têm previsão pra florescer agora no meio de 2021, tá? Essa, por exemplo, aqui, ó, branco com olho preto e com pintas rosas nas pétalas, tá? Tá aí, mais uma variedade. O pessoal tava muito curioso pra saber quais eram as cores possíveis desse kit. Amarelo com olho preto, tá? Essa é uma planta já um pouco mais baixa por natureza. Aqui nós temos mais caixas aqui, ó. Temos aqui, não, essa daqui é a mesma dali, amarelo com olho preto, tá? Aqui a gente tem a branca pura, também é uma planta de porte mais baixo. Ó o tanto de caixa, gente. Tô vendo, ó, branquinha pura. Nós temos aqui lilás com olho amarelo, tá? Essa daqui, ela veio pequena. Ela é amarelo rosado com olho amarelo. Então ela é um amarelo rosado nas pétalas com miolinha amarelo. É a menor planta do lote, mas ó como veio bonitinha, ó, bem encorpadinha. Tá vendo? Nós temos aqui amarelo puro, que ainda não tinha passado. Notem, gente, que nós temos mais do que 10 cores aqui. Por isso que eu não posso garantir pra vocês, ó, vai tal cor. Porque à medida que vai acabando as cores, a gente vai remontando o kit com as cores que restaram pra garantir pra vocês o máximo de cores diferentes. Então tem tons diferentes de amarelo. Amarelo com olho preto, amarelo puro. Tem branco puro. Tem branco com miolinho verde, tá? Então tem várias cores aí. Lilás com olho branco. Tá vendo? Mais uma cor que tá indo hoje. Tem aqui branco com olho preto. Muito bonita a planta. A floração também bem legal, tá? Então tá aqui também branco com olho verde. Essa daqui ela é um pouco mais incomum. Não é tão comum da gente ver. E aqui no cantinho nós temos o branco com olho vinho, tá? Então tá aí as cores pra vocês. Lembrando que o kit com 10 sai por R$89,90 lá no Mercado Livre. O link pra comprar já tá aqui na descrição do vídeo. E agora fechando o vídeo aí eu vou fazer aí uma visão panorâmica aqui das plantas. Depois eu vou filmar pra vocês a gente colocando no carro, encaixando lá tudo certinho. Beleza? Link pra comprar tá na descrição do vídeo. Aproveita aí e vamos que vamos. Que eu não sei se vai ter muito mais esse material. Tá vendo que as plantas já vieram um pouco mais baixas do que a do lote anterior. O produtor cobrou o mesmo valor. Então se porventura no próximo lote as plantas diminuírem mais uma vez. Esse daqui é o limite porque ainda são plantas pré-adultas, tá? Então se porventura reduzir mais o tamanho a gente vai encerrar o kit. Então aproveita que esses daqui ainda estão, tem muito daqui que ainda tá disponível. Vamos lá. Tchau. 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 Bora, dede. Levar as caixas? Muito bem. Vamos levar as caixas do pessoal. Vai devagarzinho pra não cair Aí, vai, pode puxar Não vou não Não vou gravar não Só um pouquinho Tá bom Agora tem que levantar, vai Aê, você bota ali pra não esbotar no carro agora, tá bom Só que tem que pôr retinho, tá tudo torto Faz outra pilha do lado, não põe em cima não Isso aí Aí depois nós leva pro carro, tá bom Não, tem que ser do mesmo lado, assim tá torto Senão ela vai cair tudo Isso, muito bem Depois arruma Depois nós vamos levar pro carro, tá bom Se você trabalhar bastante, o pai te dá dois reais, tá Não, eu quero mil Mil? Sim Não, cinco então Não Cinco, não Cinco reais, pô Não, só dez Dez? Dez Tá bom O que você vai fazer com dez reais? Pode deixar as pessoas Pra você ver Pra comprar planta Ah, você vai pegar dez reais pra comprar planta? Tá bom Tá bom então Agora eu vou lá trabalhar, tá bom Você termina aí de descarregar? Ahm Fala tchau pessoal então, pra nós trabalhar Fala aí pessoal, olha aí ó, já tá indo embora aí as primeiras caixas de Dendrobium Olha a quantidade ó, olha a altura que tá as pilhas de caixa aí pra vocês, tá vendo ó Tem muita coisa, agora deve ser por volta aí de umas duas, três horas da tarde, ainda vai sair muito mais Eu vou filmar pra vocês, eu vou filmar pra vocês depois o carro levando lá pra transportadora e vamos que vamos que ainda tem muita coisa pra embalar Bom pessoal, então agora já são quatro e cinquenta e nove A última caixa tá lá ó, pronta pra trazer, olha a situação gente, até o teto aqui ó Não tá cabendo nem oxigênio tá Pelos cálculos que a gente fez foram mais ou menos oitocentos vasos tá, embalados hoje ó Tudo cheio até o tampo tá, então ainda temos setecentos pra embalar amanhã tá, na quarta-feira Então a gente vai continuar aí com a embalagem do Dendrobium tá, olha aí gente Situação, tá, tá aí correndo lá pra transportadora do Mercado Livre com esses oitocentos vasos aqui Que lá eles vão definir qual a melhor transportadora pra ir pra casa de vocês e vamos que vamos Tchau 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 Tchau